A brasileira ferida em um bombardeio e silêncio no Líbano deu sinal de uma pequena melhora. A repórter Nicole Fusco traz as últimas informações aqui no Jornal Jovem Pan sobre o estado de saúde de Fátima Boustani e dos filhos dela. Nicole, bem-vinda. Oi, Tiago. Boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Obrigada. Eu conversei mais cedo com o Hussein Esdem, ele que é primo do marido de Fátima Boustani. E ele contou que Fátima acordou e a primeira coisa que ela fez foi perguntar sobre os filhos dela, como que eles estavam. A filha dela de 10 anos também está melhor, mas continua internada. A gente lembra que ela fez duas cirurgias na perna e continua internada na UTI do mesmo hospital que Fátima. Já o filho de 9 anos é considerado o caso menos grave, ele teve ferimentos leves, mas continua internado e a expectativa é que ele receba alta nas próximas horas. Fátima e o marido, Ahmed Aidib, eles têm 4 filhos, mas 2 estavam na casa da avó no momento em que a casa deles foi atingida. A família mora na cidade de Sadikini, que fica a cerca de 100 quilômetros de Beirute. O marido de Fátima, o Ahmed Aidib, está no Brasil morando com o Hussein Esdem há pelo menos 5 anos. Os planos da família eram justamente esperar que a escola, o ano escolar das crianças, terminasse para que todos pudessem vir aqui para o Brasil. E ao contrário do marido de Fátima, o Hussein Esdem fala português muito bem. É justamente ele que está fazendo esse meio de campo entre as autoridades brasileiras e também as autoridades libanesas. E ele contou, então, nessa entrevista que nós fizemos, que o apelo para o governo brasileiro é que eles consigam trazer as 4 crianças aqui para o Brasil e futuramente trazer a Fátima Bolstani também, assim que o estado de saúde dela permitir essa viagem. E ele explicou que a situação lá no sul do Líbano, principalmente, está cada vez pior, a questão da segurança está cada vez pior. Muitos bombardeios, infelizmente, estão acontecendo por lá. Vamos acompanhar agora um trecho dessa entrevista. Hoje tinha marcado para o embaixador brasileiro visitar o hospital. Eu quero agradecer ao embaixador brasileiro de lá, que ele está dando tudo, o apoio para a Fátima, para os filhos dela. Eles estão conversando diretamente com o hospital e estão dando toda a atenção para eles. Exclusive que tinha marcado para ele visitar a Fátima, as crianças, no hospital hoje, uma hora de tarde, horário do Líbano. E aconteceu um ataque no caminho, na verdade, ataque de avião, onde ele pediu desculpas. Ele ligou de novo para o parente delas lá, para os familiares. Ele pediu desculpas, né, que ele não vai conseguir por conta de segurança. Em nota, divulgada ontem, o governo brasileiro afirmou que condena esse bombardeio que deixou três brasileiros feridos. Disse que esse ataque ocorreu no contexto do conflito entre as Forças Armadas de Israel e o Hezbollah. E, ainda de acordo com esse documento, a Embaixada do Brasil em Beirute está em contato com a família, com o hospital onde esses três brasileiros estão internados e está prestando o apoio consular. A gente lembra, né, Tiago, que essa situação no Líbano, esses ataques no Líbano, aumentaram desde que a guerra entre Israel e Hamas começou em outubro do ano passado. O grupo islâmico Hezbollah é aliado do Hamas e recebe também o apoio do regime xiita do Irã, que controla o Irã. Então, por isso, essa situação bastante complicada por lá, a gente vai seguir acompanhando. E, na esperança, então, de que essas pessoas, a Fátima e os quatro filhos dela, possam retornar aqui ao Brasil. É, e que eles se recuperem logo. A gente continua acompanhando. Bom trabalho, Nicole Fusco, com as informações. Bom trabalho, Nicole Fusco, com as informações. Bom trabalho, Nicole Fusco, com as informações.